Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Trânsito e estresse, uma relação que precisa ser revista. Os cuidados devem ser ainda maiores na terceira idade. O mercado ganhou força em Belém, o Food Trucks. Conheça o solar do Barão de Guajará. Em Óbidos, vamos conhecer a casa que viveu o escritor paraense Inglês de Souza. E o nosso bate-papo de hoje é cultural e humorístico com o cantor e humorista Dilson Alcântara e com o juiz e ator Cláudio Rendeiro. Hoje é sexta-feira, 21 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito e de estresse. Mesmo com grande parte da população em férias, é importante refletir sobre o trânsito que muitas vezes provoca estresse e brigas. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um motorista de ônibus atropelando um carro que estava parado na BR-316 na região metropolitana de Belém. O vídeo levantou a reflexão sobre o estresse no trânsito. Buzinas, engarrafamento, acidentes, calor, correria e mais buzinas. Não é fácil enfrentar o trânsito todos os dias sem se estressar. Um sentimento que tem sido cada vez mais comum. Eu que trabalho com táxi, eu observo que as pessoas têm perdido muito tempo ao celular e não faz com que o trânsito flua. E por conta disso, as pessoas acabam ficando estressadas, porque cada pessoa tem suas responsabilidades, tem horário para cumprir, para chegar, às vezes buscar o filho na escola, voltar para o trabalho. Isso tudo causa estresse por conta do fluxo do trânsito que às vezes as pessoas estão no celular. Para este psicólogo, o estresse no trânsito está relacionado a um conflito de interesses, em um espaço público onde todos querem ter a razão. A pessoa que está envolvida no trânsito, ela está, enfim, manipulando uma máquina que exige dela uma atenção muito exigente. Mesmo com o tempo no trânsito, as pessoas vão se habituando a se locomover usando seus automóveis, mas, por si só, já é uma situação de estresse. E claro que se soma isso ao fluxo mesmo do dia a dia. Você tem pessoas indo e vindo, nem todas as pessoas que seguem o trânsito, eles obedecem as regras do trânsito. Você vai ter, além do trânsito, que não está restrito apenas aos veículos automotivos, como os ônibus, motos, carros. Nós temos também bicicletas, temos pedestres. Tudo isso envolve o trânsito. Então, quando você coloca tudo isso em vir te circulando, e às vezes as pessoas pouco preocupadas com o espaço do trânsito como um espaço público, e usam esse espaço como se ele fosse privado, fosse seu, você tem aí, na verdade, um grande caldeirão de oportunidades de estresse. É um convite, quase, à experiência do estresse. Você tem isso cada vez mais forte entre nós. Uma dificuldade de entender que o espaço é público, ele não é privado. O estresse no trânsito está ligado também a diversos problemas de saúde. Desde a questão de uma úlcera, de uma gastrite nervosa por conta do estresse, até mesmo um problema de ordem cardíaca. Mas se eu penso a saúde como algo mais complexo, não apenas biológico, a gente poderia colocar desde a questão de alguém que passa, digamos, acorda muito bem, muito satisfeito, mas pega o trânsito e, quando chega no seu trabalho ou na sua casa, já chega transtornado. E aí esse transtorno gera uma situação de conflito em casa, no trabalho, na família. Então, isso já é um outro efeito, que a gente não poderia colocar como menor, mas é um outro efeito que o trânsito gera. E sem falar no próprio trânsito, que pode desencadear ações, seja a agressividade, aquela agressividade que se converte em palavras violentas para o outro pedestre ou para o outro motorista, até mesmo em situações de morte e assassinato. O Matheus faz o trajeto e coracina as áreas de ônibus todos os dias. São duas horas de trânsito, de espera e de estresse. Muito estressante, está mais com a obra do BRT, está ficando congestionado o trânsito e está ficando um caos. Então, uma coisa que era passe rápida, está ficando muito precário. Uma pesquisa do IPEA mostrou que, nos últimos 20 anos, o tempo de viagem nas regiões metropolitanas aumentou em até três vezes. Muito se deve também ao crescimento do número de veículos em circulação. E a tendência é que esse número só aumente. A previsão do DETRAN aqui no Pará é que, em 2021, a Grande Belém tenha cerca de 1 milhão e 218 mil veículos circulando. Porém, se deslocar é inevitável. E se a tendência é que o trânsito piore, é preciso encontrar formas de tornar a experiência menos estressante. Sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos ônibus de qualidade melhor, por exemplo, ônibus mais novos, ônibus com ar-condicionado, ou pelo menos com um tipo de ventilação diferenciada, especialmente pensando na nossa cidade, isso diminuiria também o estresse, tanto pelas pessoas, quanto por parte dos motoristas. É fundamental que nós, que dirigimos, precisamos ter ciência do que devemos e o que não devemos, e o que nós podemos não fazer também. Se eu vejo um sinal, vai fechar, eu preciso parar. Eu devo evitar fechar um cruzamento. Então, eu devo ter ciência disso, que apesar de eu ter atrasado, por exemplo, o meu compromisso, eu devo sim obedecer a lei do trânsito, porque se eu não obedeço, eu posso estar prejudicando as outras pessoas. Gritar e ofender alguém é uma forma de lidar com estresse. É a mais eficiente? Com certeza não. Não é à toa que a partir dela se desencadeiam violências. Algo da ordem da educação, algo da ordem do Estado e algo da ordem das pessoas que precisar ser feito para que a gente possa ter uma vida no trânsito um pouco mais saudável. Saúde e bem-estar são importantes em qualquer idade. Os cuidados devem ser ainda maiores na terceira idade. Uma das formas de idosos preservarem a saúde é através de grupos sociais que oferecem atividades físicas e mentais. Dona Terezinha tem 80 anos. A 20 participa do grupo Bem Viver no Serviço Social do Comércio. Lá, ela realiza atividades físicas e lúdicas. Eu cheguei aqui com meus 60 anos. A professora não queria nem me matricular, porque achava que eu era muito novinha e não tinha 60 anos. Aí eu comprovei a ela que eu estava com a minha identidade e aí ela me matriculou. Aí eu fiquei aqui um pedaço, depois eu saio. Aí eu volto, já é a terceira vez que eu volto para cá. Porque aqui que é o polo para a gente ter atividade boa, essa quantidade de gente, tudo, amigas, tudo. 100%, aqui é 100% total o benefício que traz para a gente. Aqui a gente tem de tudo. Ela faz parte dos quase 17% de idosos brasileiros. Uma população que cresceu nos últimos anos e que até 2055 deve ultrapassar o número de crianças e jovens. Os dados são do IBGE e fazem atentar para uma realidade, a chegada da terceira idade com qualidade de vida. A pessoa idosa, normalmente, ela está sujeita à questão do isolamento social. Então, nesse tipo de trabalho com grupos, a pessoa, na nossa cultura, se valoriza muitas pessoas quando estão trabalhando. Ao passar para essa etapa da aposentadoria, normalmente, elas vêm também enfrentando uma série de questões, além do isolamento, de outras fragilidades. Então, esse tipo de trabalho que o SESC promove, ele visa principalmente trabalhar a pessoa no grupo, o indivíduo no grupo, considerando todas o universo de necessidades e dificuldades que ele apresenta. Dona Niu diz que o diga. Um dos grandes aprendizados trazidos na experiência do grupo está ligado à socialização. Porque eu aprendi mais a me relacionar com as pessoas. Eu sempre fui um pouco fechada, mas aqui no Bem Viver a gente consegue nos relacionar diariamente com as pessoas diferentes, com outros pensamentos. O grupo Bem Viver já existe há 40 anos. A rotina por lá envolve diversas atividades. Atualmente, a gente atinge na faixa 230 idosos, espalhados dentro do SESC, nos diversos setores, nas diversas atividades que nós podemos promover na área da cultura, ludicidade, oficinas variadas, como dança, canto coral, teatro, e oficina de memória, que é muito importante nessa fase. Então, a faixa etária varia entre 60 anos até os seus 95 anos. Tem idosos bastante ativos, onde eles fazem amizade, vêm numa convivência saudável. Aos 72 anos, Cesarina pode dizer que está na fase em que mais cuida da saúde. Porque é um pouco diferente quando você está na ativa trabalhando. Você não cuida um pouco de si, a gente cuida, mas muito pouco. Então, aqui é oferta, essa oportunidade, ela nos dá oportunidade. Nós temos exercício da Hidro, nós temos exercício alongamentos, nós temos exercício na academia, com mais tipos de exercícios, os exercícios com ferros, com peso, e cada pessoa é avaliada. Então, você tem plena certeza que a sua saúde melhora muito. E falando em terceira idade, na entrevista de hoje vamos falar sobre o cuidado com o idoso. É importante compreender as dificuldades, as limitações que eles possuem no dia a dia. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Hoje, no Brasil, são mais de 23 milhões de pessoas idosas. Por isso, é importante que a gente entenda como essas pessoas se sentem na prática, no seu dia a dia. E para que a gente possa ajudar vocês a compreenderem isso, a gente vai fazer essa entrevista hoje com o Ilias Fiore. Ele que é gerontólogo e está fazendo uma formação aí pelo Brasil inteiro para justamente humanizar o atendimento das pessoas idosas. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444. Ilias, obrigada pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Vamos começar entendendo de que maneira vocês tentam mostrar para as pessoas como se sentir na pele de uma pessoa idosa. Na verdade, a gente está trazendo para cá um simulador de velhice ou de envelhecimento. É um equipamento que é feito no Japão, onde ele te dá todas as sensações de como é ser um idoso, em torno de 80, 85 anos, que tem algum tipo de mobilidade reduzida. Então, ele tem alguns aparatos ali que te dá essa sensação de como é envelhecer com algumas dificuldades em relação à visão, locomoção e em relação à mobilidade reduzida de forma geral também. E qual a ideia? Por que, justamente, mostrar para as pessoas, colocá-las na pele de uma pessoa idosa? Eu acho que, principalmente, para a gente poder entender melhor, toda a sociedade, todo mundo tem alguém idoso em casa. Então, às vezes, as pessoas não têm muita paciência também. Durante muito tempo, se falou no Brasil que nós somos um país de jovens e um país do futuro. E esse cenário tem mudado. Então, nós temos hoje uma população muito mais sênior, muito mais idosa, aonde a gente precisa entender, em todos os setores da sociedade, esses idosos e essas pessoas também. Esse atendimento que você está prestando, essa simulação, por exemplo, ela inicia por profissionais da saúde. Quer dizer, por que escolher logo esse público? Porque é justamente quem tem um contato direto no dia a dia. Imagina só, ainda hoje, mesmo nas escolas de saúde, se fala pouco de envelhecimento. Durante muito tempo, as unidades, os talares no Brasil todo, sempre teve um perfil de cuidado de doença com doenças mais jovens. A gente tem doenças, um exemplo, o Alzheimer é uma palavra que é nova, praticamente, no nosso vocabulário. Há 10, 20 anos atrás, se falava, olha, ele está ficando caduco, está ficando lelé. Não se utilizava esse termo. Então, cada vez mais o perfil de pessoas que frequentam as unidades de saúde são pessoas mais idosas. Seja para esse cuidado das doenças, da velhice, ou seja para a prevenção. Então, a ideia desse simulador é trazer uma noção do que a gente não quer ser. É justamente isso. É uma ideia de prevenção, de como não chegar a esse ponto. Isso a gente começa bem antes. A gente não tem que esperar envelhecer para que isso aconteça. E você pode destacar para a gente alguns dos principais pontos, das principais dificuldades que essas pessoas idosas têm? Olha, eu acho que uma das coisas que mais a gente percebe, que eu acho que é importante a gente pensar, é justamente na visão, que nesse período que a gente está fazendo esse treinamento, as pessoas enxergam como algo mais complexo. E a visão com o tempo, ela sempre vai sendo diminuída. E de outras doenças de articulação que vão sendo acometidas também com o tempo. Então, isso é natural. Só tem uma forma da gente parar de envelhecer, morrendo. Não tem outro jeito. Então, não tem como a gente parar isso. E cada vez a gente vive mais. Essa sensibilização, ela começa por profissionais da saúde. Exato. Mas como a gente pode ver a importância também de sensibilizar a família? Porque de início, onde eles convivem com os idosos diariamente. Exatamente. Esse é um passo dois que a gente tem agora, que é de criar alguns momentos de encontro com a família para entender de como lidar com esses idosos. Imagina que toda família hoje tem alguém idoso na família. Então, todo jovem ali. Mas é algo que é novo também. Então, às vezes você leva alguém para o médico. E o médico fala, olha, seu pai ou sua mãe, ele está com tal doença. E quando a gente volta, o que eu faço com isso agora? Qual que é o próximo passo? Essa resposta, muitas vezes a gente não tem. Então, é entender como sociedade, entender com os profissionais de saúde, como ter esse contato melhor. Às vezes o idoso não sabe nem o que perguntar para o médico numa consulta. Então, existe um monte de aprendizados que seja tanto para a família, seja para o idoso como sociedade, de como entender melhor esse envelhecimento hoje. Ou seja, tudo isso passa, na verdade, por um processo de humanização. Exatamente. Seja nas relações familiares, seja no atendimento médico. Exatamente. Humanização, eu acho que é o grande foco. As pessoas se sentirem pertencentes de algo. O idoso, ele não quer ficar dentro de casa, independente do tipo de dificuldade que ele tem, sozinho. Ele quer fazer parte da sociedade. Ele contribuiu. Todo mundo que envelhece, ele teve amores, teve desamores. Ele trabalhou, ele produziu. E quando chega no final da vida, ele não quer ficar à margem da sociedade. Ele quer participar disso também. Em Belém, esse atendimento diferenciado para a pessoa idosa, ele é oferecido pelo Hospital Cintia Charoni. E principalmente agora essa formação para os profissionais da área de lá. Sim, sim. A gente está fazendo pela primeira vez, mesmo dentro do projeto, todos os funcionários, todo mundo que atende esse público, ele está passando pela experiência. Então, são mais de 200 pessoas que estão passando pela experiência de ter mobilidade reduzida, de simular o glaucoma, a catarata. Então, isso é algo único, não somente no Estado, mas é algo único no Brasil. Então, isso é um grande avanço que a gente consegue trazer, na verdade, até para o atendimento na ponta até depois, uma sensibilização e uma humanização maior também. Existe, então, um projeto, uma oportunidade de levar isso para mais municípios, principalmente aqui da região norte? Exatamente. O primeiro grande foco nosso hoje é fazer através do Hospital Cintia Charoni, onde, através dos projetos que o hospital já tem, a gente tem outros projetos pensando para melhorar o que a gente já está fazendo e ampliar isso para outros lugares também. Como tem muitos serviços hoje dentro do hospital, acho que dá para a gente pensar em inúmeros fatores. Um deles que a gente discutiu e a gente tem pensado é justamente começar a trazer essa família a discutir. Então, aí a gente consegue ter uma visão de sociedade melhor. Envelhecimento é advogar em causa própria, mesmo quem não está instalado tecnicamente ainda na velhice. Quem quiser mais informações é só entrar em contato direto com o hospital, até em outras regiões, municípios, para quem quiser levar esse projeto, fazer essa humanização no atendimento. Sim, sim, é só entrar em contato com o hospital, eles têm um serviço super, super grande, né, e vai conseguir dar todas as informações de como participar disso também. Tá certo. Obrigada, Vila, por essas informações aqui com a gente. Se você quiser tirar alguma dúvida ainda, quiser mais informações, o telefone está na sua tela, ou então participe com a gente através do nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Marcos, eu volto com você. No intervalo de um mês entre 16 de junho e 16 de julho, pelo menos três latrocínios, que é roubo seguido de morte, foram registrados e causaram grande repercussão em Macapá. A incidência alertou a polícia que, ao longo de 2016, registrou mais de 3 mil assaltos na capital. A maior parte dos casos foi investigada pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, que prevê aumento nas ocorrências para 2017. Além do risco de perda dos bens materiais, a polícia alerta para o risco de se reagir ao assalto, fator que pode levar à morte. E você acompanha ainda nesta edição O Mercado Ganhou Força em Belém, o Food Trucks. Conheça o solar do Barão de Guajará. Em Óbidos, vamos conhecer a casa que viveu o escritor paraense Inglês de Souza. E o nosso bate-papo de hoje é cultural e humorístico, com o cantor e humorista Dilson Alcântara, e com o juiz e ator Cláudio Rendeiro. Voltamos com o Nazaré Notícias, e agora vamos falar de empreendedorismo. Um mercado que ganhou força em Belém nos últimos dois anos foi o de Food Trucks, os carros de comida itinerantes. A modalidade e o baixo investimento levaram muitos paraenses a empreenderem no segmento. 82% de um salário mínimo. É o que gasta o brasileiro para comer fora de casa, de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com a ACERT, a Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador. E com uma rotina apertada, comer na rua está se tornando cada vez mais comum. Cada vez mais as pessoas têm menos tempo de ir em casa se alimentar. Então a alimentação fora do lar, ela é um boom do tempo moderno que a gente vive. As pessoas cada vez têm menos tempo e mais coisas para fazer. Então buscam, costumam buscar se alimentar perto do seu local de trabalho, do seu local de estudo, às vezes no meio do seu trajeto entre um local e outro, parar para fazer uma alimentação rápida. Isso fez com que as pessoas começassem, os empresários, os empreendedores, começassem a se adaptar a esse novo conceito. Dentro desse contexto, um segmento que cresce é o de food trucks, os carros de comida. Itinerantes, eles atingem públicos diversos e podem ser um bom investimento. É muito mais barato você ter um food truck do que você ter um ponto físico, aquele espaço, um número de funcionários maior para poder estar dentro atendendo as pessoas e a capacidade de você estar se locomovendo e atendendo vários bairros, vários públicos diferentes, vários nichos. Então são muitas oportunidades para esse mercado, inclusive eventos, participação de eventos. Este casal percebeu a oportunidade e resolveu investir em uma lanchonete móvel de tapiocas, com recheios temáticos e tradicionais. É, cerca de mais ou menos um ano atrás, eu trabalhava numa empresa de transporte, eu saí da empresa e aí, diante dessa minha saída, nós sentamos eu e minha esposa e resolvemos implementar um projeto que era dela. E como já havia tempo para isso, eu resolvi realmente abraçar a causa. E a partir daí nós fomos desenvolvendo a ideia da fabricação, procurar custo, fábrica, né? Depois fomos para a questão dos equipamentos e por último a questão do material que nós iríamos trabalhar e qual público nós iríamos atingir. Esse era o nosso objetivo, né? Então tudo isso foi muito estudado. Uma das diferenças dos food trucks para as barracas comuns de comida é a capacidade de mobilidade, o que permite participar de eventos e circular pela cidade. As vantagens é que se eu estou em um lugar e não está dando, eu vou para outro lugar. Aí começa, né? De novo a gente vai, trabalha, trabalha, aí para estar também em circuito, outras pessoas que moram em residenciais, que às vezes não podem sair, nós vamos até eles. Aí é isso que eu acho uma grande vantagem, é conhecendo pessoas também. Desde que o food truck começou a funcionar, o casal teve que fazer adaptações, como horários de funcionamento. sempre estudando o que é melhor para o negócio. A partir do momento que nós colocamos em prática aquilo que nós elaboramos através do projeto, nós, com muito planejamento, nós desenvolvemos tudo aquilo que nós atribuímos como as etapas, né? Da fabricação até o nosso produto final, chegar ao nosso cliente, do que foi muito bem estudado. Não é só o planejamento que é necessário. Para se dar bem no mercado, é preciso se destacar. Você precisa primeiro ter um bom produto, né? Porque não adianta abrir um food truck e não saber o que vai oferecer. As pessoas não vão querer, né? Se não for coisa boa. Precisa ter um preço justo, porque senão também as pessoas podem até comprar, mas se o preço não acharem justo, não vão continuar comprando. E você precisa gostar do que faz, porque é lucrativo? É lucrativo, mas dá trabalho. O SEBRAE apoia o mercado e o microempreendedor. Uma das formas é com a promoção de eventos em Belém e no interior do estado. A gente participa de vários outros eventos. Esse próximo final de semana vai ter no município de Capanema, porque a ideia nossa é levar não só os eventos, como também a regulamentação da atividade. A Kátia já sabe o segredo para o sucesso do empreendimento. Agradar o cliente. Do jeito que o cliente desejar, que tem. Me pergunta, tem assim, aí na hora eu já invento e já faço. E a pessoa sai satisfeita, graças a Deus. Para manter os balneários e praias limpas no mês de julho, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará está promovendo a ação de educação ambiental. Mayra Leal tem mais informações. O nosso estado é rico em belezas naturais. Praias, balneários, que atraem muita gente nessa época do ano. Mas é importante se divertir, sim, sem esquecer da preservação do meio ambiente. Eu estou aqui com a Sineide Vu, que é coordenadora de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e que vai nos falar um pouco como que está sendo essa ação de preservação e de educação ambiental nas praias. Sineide, desde o começo do mês, a SEMAS vem atuando para poder deixar esses ambientes limpos. Isso, a gente está com o projeto Ação Verão, legal, com educação ambiental. São feitos no decorrer de oito finais de semana, nos quatro finais de semana, em oito praias. Inicialmente, a gente começou em Caripi e Salinas, com comitante. No segundo, nós fizemos Mosqueiro, semana passada, e Salinas. E nesse terceiro, a gente está indo para Algodual e Salinas novamente. Por que foram escolhidos esses locais? Vocês perceberam que existiam alguns problemas de meio ambiente ou pelo fluxo mesmo de visitantes? É, Salinópolis, especificamente, a gente sabe a pressão que ocorre dos veranhistas nesse período. Então, é uma praia que a gente também tem a pressão dos automóveis, tem da poluição sonora. Então, nesse período, há um impacto muito forte em Salinópolis. A Bragança também, a Juroteua, já tem. E Deflobil, que trabalha nessa unidade de conservação, nos solicitou também. E a gente vai estar fazendo justamente porque, nesse período, também a gente tem um público que é diferenciado também lá. Então, a gente não tem o carro, mas já tem outras questões que são trabalhadas lá, que a gente sabe que é atração animal, que é utilizado. E aí, a gente tem um pouco esse cuidado e organizou para trabalhar mais nesse sentido. Além da bauneabilidade, né? Que é uma bauneabilidade que é permitida pelos veranhistas também nesse período. Sineide, como é que é essa operação? A equipe da Secretaria chega lá? Quais são as ações que são desenvolvidas de fato? A gente inicia a ação na sexta-feira. Nós temos, além das semanas locais, como parceira, nós temos o projeto Escola da Vida do Corpo de Bombeiro, né? Que são crianças e jovens entre 10 e 16 anos que nos apoiam nessa ação. Na sexta-feira, a gente reúne com eles ministrando palestras das mais diversos temas que envolvem essa temática. Então, na primeira semana, a gente trabalhou a questão dos resíduos sólidos, que é muito forte, que a gente trabalha muito lixo no lixo, no lixo, no lixo o tempo todo, né? No segundo, a gente trabalhou a questão da água, do recurso exíduco. Nesse terceiro, a gente vai estar trabalhando o aquecimento global. E como é que funciona essa situação das orientações? Quais são as principais orientações da SEMAS para esse pessoal que vai para as praias, que vai para os rios? O que eles precisam fazer para manter esse ambiente conservado e preservado? Pois é, o que é de principal que a gente faz? A gente faz um trabalho que atinge dois públicos-alvos aí, que é o barraqueiro, o meieiro, que é aquele que serve, e depois a gente também trabalha com os veranistas. Faz uma abordagem, lá eles sentados, a gente vai, conversa, explica a importância desse resíduo, da reciclagem, da latinha, da pet, que inclusive a gente, ao final do dia, a gente faz uma espécie de troca ecológica, eles levam essas pets e essas garrafinhas, os produtos que são recicláveis, que são utilizados na praia, e a gente faz uma troca ecológica com crianças e adolescentes, ao final eles levam para a gente. Mas a gente faz essa abordagem, a gente distribui também o lixo car, que é aquele lixinho que você leva dentro do carro, e faz também a abordagem da poluição sonora. Então, nesse final de semana, por exemplo, quem vai estar curtindo salinas, que a gente sabe que é um problema muito forte da poluição sonora, se tivesse esse problema, chega com a gente, que a gente tem folder informativo, além de atividades educativas, a gente leva também um arte educador, que é para chegar aí nas crianças. Então, a gente faz brincadeiras lúdicas, a gente faz uma pintura ecológica, que aí você leva, também vai e leva essa ideia para casa. A criança leva essa ideia, já senta com os colegas e já começa a disseminar essa ideia de educador ambiental, Mirim. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Essas foram as informações em relação à ação Verão 2017 da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará. Lembrando, você que vai para os balneários, para as praias, tenha cuidado com o lixo e também com a poluição sonora. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana será de sol para quem permanece em Belém, região metropolitana, principalmente nos distritos de Mosqueiro e Outeiro. Na segunda-feira não será diferente. O sol deve predominar e está previsto bastante calor. A temperatura deve variar entre 24 e 34 graus. Já para quem escolheu aproveitar as praias de São Luís do Maranhão neste sábado, vai encontrar o sol tímido e bastante nuvens. Já no domingo e na segunda-feira, a temperatura deve esquentar. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 33 graus. E para o município de Marapanim, nordeste de Paraense, uma das regiões mais procuradas pelos veranistas neste período, o sábado será de tempo fechado, com possibilidade de chuva pelo período da tarde. Já no domingo e na segunda-feira, o sol deve aparecer, mesmo que entre nuvens. A temperatura varia entre 26 e 33 graus. Belém é caracterizada por prédios antigos que contam a história da cidade. Um deles é o Solar do Barão de Guajará, que hoje é o prédio do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Um prédio com cerca de 200 anos de história e que muitas vezes passa despercebido diante das construções da cidade velha. Seu primeiro registro cartográfico data de 1837, mas provavelmente existe desde meados do século XVIII. O primeiro registro cartorário existente é de 1837. Entretanto, por ser exatamente um registro feito pós-construção, imagina se eu tenho quase certeza de que ele é do segundo meado do século XVIII. Já temos registros de que, antes, neste espaço físico, havia apenas o nosso Palácio Lauro Sudré, que era a Casa dos Governadores, e a existência de um outro grande prédio, que seria o Instituto Histórico e Geográfico do Pará. No século XIX, este casarão passou a pertencer ao Barão de Guajará, um solar. Com o casamento do Barão do Guajará, com a Vitória, Maria Vitória, que é a baronesa, ele toma a propriedade do prédio. Porque naquela época, os casamentos, a posse da mulher passa a ser de propriedade do marido. Então, o solar recebe o nome de Barão do Guajará. Era da família dela, mas ao casar com ela, ele assume essa propriedade. E, a partir daí, passou a se chamar Solar do Barão do Guajará. Isso acontece no final do século XIX. E o Barão de Guajará viveu aqui até 1912, quando faleceu. O solar permaneceu com a família até 1942, quando foi vendido para o município. Aqui era a alcova do Barão de Guajará. O seu quarto, que tinha uma vista belíssima. Ao sair da sacada, era possível ver construções antigas que fazem parte da história de Belém. A igreja de São Joãozinho, ao fundo. Também o Palácio Lauro Sodré, que eram construções que existiam aqui. A Praça da Independência, que posteriormente passou a se chamar Praça Dom Pedro II, onde não havia essa arborização toda que nós vemos hoje. Também a igreja de Santo Alexandre e uma vista da Baía do Guajará. São muitas as riquezas documentadas e vistas aqui. Hoje, o Solar do Barão de Guajará é um guardião de memórias. Nós tivemos vários apoios do município, do governo municipal, do governo estadual. Alguns particulares de governo federal. E também recebemos maciçamente doações de peças, de arquivos, de informações, de mapas, de registros, que hoje estão todos catalogados dentro deste prédio. É uma responsabilidade muito grande da instituição hoje manter, preservar toda essa riqueza cultural. Porque, na realidade, não pertence ao instituto, não pertence à instituição. Ela pertence ao povo paraense. A responsabilidade nossa é exatamente fazer com que ela continue viva, continue existindo, para que as gerações futuras, a atual e as gerações futuras, possam tomar conhecimento de toda essa riqueza que hoje nós temos a responsabilidade de manter viva. O Solar sempre funcionou como residência, mas embaixo funcionava também um comércio, que ia modificando de acordo com a realidade. O Solar, por ser um prédio do século XVIII, ele vai, gradativamente, ele vai sofrendo as suas adequações. Ele vai se adaptando às épocas de conformidade com o que vem surgindo. Naturalmente, ele é da época em que a luz era com óleo de andiroba, né? Depois ele passa para o gás neon, depois ele vem para a luz elétrica, depois ele ganha as instalações do prédio todo, tem que ser modificado, depois vem as tubulações para o hidráulico. Quer dizer, o modernismo vai chegando e ele vai tendo que se adequar a esse modernismo para chegar à estrutura que hoje ele tem, porque a estrutura física do prédio, que é o neoclássico, ele mantém, né? Mas ele precisou, necessariamente, da colocação, da introdução de toda essa modernidade existente, período a período. Para quem prefere fugir dos congestionamentos das praias e prefere um programa mais calmo, mas não quer abrir mão do lazer nos finais de semana de julho, alguns balneários de outeiro oferecem um passeio para quem quer descanso. Uma rede, sombra, água fresca. Só faltou um coco, né? Já fomos providenciar isso, né? Hoje é um dia de lazer que nós procuramos ficar mais sossegados. O Tércio e a Letícia há três meses ganharam o Heitor. A diversão, então, é em família. Por isso, a escolha é por um lugar mais calmo. A gente passou um tempão para receber esse bebê e agora ele está aqui, já está grandinho, dá para passear um bocadinho com a mamãe, num lugar tranquilo, claro, sem muita agitação, porque senão ele se agita também, a gente não consegue aproveitar. Como nós estamos com um bebê pequeno de três meses, nós procuramos a tranquilidade por causa dele. Sem o agito das praias, então nós escolhemos esse lugar para que ele fique mais calmo, para que nós podemos aproveitar em família esse sábado de lazer. Verão no Pará é sinônimo de agito, de barulho. Nem sempre é possível encontrar, perto de Belém, lugares como esse aqui. Para quem busca tranquilidade e calmaria e para quem quer ficar assim, o dia inteiro de molho na água. Em Oteiro, o balneário pertence à família de Dona Emília. O sítio oferece um banho gelado, em açude natural, trilha de um quilômetro e meio e chalés para hospedagem. Mais lazer, mais a natureza, convive com a natureza. Aí quem não quer muito barulho, vem para cá que é mais tranquilo. Relaxar no fim de semana também foi a opção da família do Antônio. Uma forma de desacelerar, sem se deslocar muito. A gente optou por esse balneário, porque a gente estava pretendendo ir para outro balneário, mas era mais longe, e esse aqui ficou mais próximo para a gente. A gente estava com a curiosidade de conhecer também, que falaram que era bom esse balneário. Aí a gente veio aqui para conhecer. A gente veio aqui para conhecer a família do Antônio. Meu nome é doutora Cláudia Rana Diniz, sou especialista em clínica médica. A minha dica de saúde para você hoje é sobre o consumo de alimentos fora de casa. Esses consumos de alimentos, geralmente em praia e piscina, necessitam de um preparo especial e ainda um acondicionamento deles, o que significa que eles têm que estar muito bem acondicionados e conservados para evitar a contaminação de vírus e bactérias. Evitando assim diarreias e internações e aquela chamada doença chamada intoxicação alimentar. A minha dica é consumar alimentos sempre frescos, de boa procedência e evitar alimentos que necessitem de conservação. Essa é a minha dica para hoje. Em Óbidos, no oeste do Pará, um projeto permitiu o restauro de casarões antigos, entre eles a residência onde viveu um dos mais importantes literatos paraenses, o autor de contos amazônicos e com um profundo conhecimento do imaginário na região, o escritor inglês de Souza. Os traços são iguais os de antes. O piso é o mesmo. O forro recria as mesmas linhas do projeto original. Tudo por aqui tem a intenção de preservar uma das residências mais importantes do município de Óbidos, no oeste do Pará. Esta casa, especificamente, ela foi dos avós do escritor inglês de Souza, que é filho de Óbidos. Morou aqui por muito tempo e veio dos Souza, dos Souzas. Hoje esta casa aqui é conhecida como Casa das Souzas. Por que das Souzas? Eram primas distantes do inglês de Souza e eram senhoras que moraram aqui por muito tempo, pela vida toda praticamente. A casa foi adquirida pela família de José Raimundo em 2009, com escritura de 1896. O processo de restauração faz parte de um projeto chamado Museu Conceitual, que pretende preservar a arquitetura da cidade. Dos 100 imóveis que fazem parte do projeto, 40 já foram restaurados. A partir desse movimento do Museu Contextual, os filhos de Óbidos começaram a se reunir e começaram a achar interessante esse projeto de preservar o casario de Óbidos. E dentre esses projetos de preservar o casario de Óbidos, muitos filhos compraram, retornaram para cá, compraram casas e restauraram. Restauraram nas linhas originais da casa, de acordo com esses projetos que a doutora Jussara Derenji levantou. A casa fica localizada na Travessa Oswaldo Cruz, no centro da cidade. Lá viveu um dos maiores literatas do Pará. Inglês de Souza foi advogado, professor, jornalista e escritor obidense. Se destacou no gênero literário, realista, naturalista, com obras como O Missionário e Contos Amazônicos. Inglês de Souza, Herculano Euclides Inglês de Souza, filho de Óbidos, filho de Obidenses, mas na época, 1850, no século de 1800 a 1900, era comum aqui na Amazônia os filhos daqui irem estudar para o sul, para o Rio de Janeiro, para Salvador, para São Paulo. E daqui saíram vários filhos de Óbidos na época e ficaram famosos, como Inglês de Souza, José Veríssimo, José Tostes. Esses dois, principalmente Inglês de Souza e José Veríssimo, eles fizeram parte da Academia Brasileira de Letras. Na obra do Obidense, é possível encontrar um pouco da realidade e do cotidiano da cidade do Baixo Amazonas. O Inglês de Souza tem obras que você começa a ler a obra. Se você sair na rua aqui, nas ruas daqui de Óbidos, você vai vendo os prédios que ele cita no livro dele. Que tal levar a criançada para uma contação de histórias infantis? Neste sábado, o Centro Cultural SESC Boulevard apresenta a contação O Alto da Compadecida. A criação é do coletivo Caixote Velho, que fez uma releitura deste clássico de Ariano Suassum. Até 25 de agosto, as pessoas podem visitar a Exposição Latex, que está em cartaz no Espaço Cultural do Banco da Amazônia. A amostra integra as atividades comemorativas do aniversário do banco. Os artistas criaram obras bi- e tridimensionais, com resoluções que se apropriam de componentes derivados da matéria-prima látex e de mais fatos da história deste ciclo. Neste sábado, tem mais uma edição do projeto Rock na Orla, com a banda Inside, que vai tocar os sucessos do rock nacional e internacional na Orla do Armazém 3, na Estação das Docas. A programação começa a partir das 18 horas e a entrada é gratuita. E o nosso bate-papo de hoje é cultural e humorístico. Maira Leal conversou com o cantor e humorista Adilson Alcântara e com o juiz e ator Cláudio Rendeiro. Juntos, eles produzem o espetáculo Humor, a primeira espiada. O nosso bate-papo de hoje é com uma dupla que é puro humor. Humor à primeira vista ou a primeira piada, a primeira espiada. Enfim, a gente vai conhecer um pouco agora sobre esse projeto que está sendo lançado aqui durante essa semana em Belém, com o Adilson Alcântara e com o Cláudio Rendeiro, também conhecido como Epaminondas. Adilson, para a gente entender um pouco, como é que começou essa parceria? Olha, começou assim, a gente se olhando e rindo desse jeito. Não, porque é o seguinte, a gente começou assim, se encontrando e rindo, porque foi no aniversário do Salomão Habib, ele era convidado do Salomão e eu estava tocando. E a gente se encontrou, fizemos Tora, a gente lembra dessas coisas, a gente fica rindo até hoje, do Kumbu. Aí surgiu o primeiro projeto, a ideia da gente fazer um trabalho junto. Eu que já trabalho com música, humor há muito tempo. E ele que é o rei do zap zap nas redes sociais, né? E aí foi um encontro maravilhoso, está rendendo, já vai fazer quase um ano de espetáculo, que a gente está fazendo espetáculo direto em vários lugares, municípios. Vai continuar o projeto, o humor, a primeira espiada, a Adilson Alcântara e Epaminondas, para a gente rir, se divertir junto. A gente vai lembrando agora das besteiras que a gente faz, a gente fica rindo até na entrevista. Vai estragar a entrevista da pequena todinha. Não, não te preocupa. Para a gente entender um pouco também, Epaminondas, vou começar conversando com o Cláudio Rendeiro, o juiz que começou a criar aqueles áudios no WhatsApp, né? Como é que é para te tirar do WhatsApp e trazer isso para o ao vivo, né? Com a plateia, com as pessoas te olhando, interagindo. Pois é, foi uma tarefa difícil, né? Primeiro assim, eu sou juiz da Vara Tribunal do Júri, mas sempre fiz uns áudios no WhatsApp, né? E fiz um áudio em 2013, e foi esse tar do Zap Zap. E aí esse áudio, ele viralizou, né? Toda Belém, uma andava para o outro, no início eu fiquei assustado, e comecei a fazer o outro, brincar com aquilo, da sexta-feira Black Friday, da empada, do sushi, do sashimi, do chuveiro elétrico. Traz logo para mim, me dá uma mexilinha, um copo de sidra, ou um vaso com jazmim. E me arretou subudinha, te darei meu aquele, lamparina meia luz. E te farei pavulagem capaz, que tu és o bom. Conheci o Aldirso Alcântara no aniversário do Salomão Habib, e me fez a proposta de fazer, bora fazer um espetáculo junto, né? Eu fiquei assustado de início, mas topei, né? Que é o humor, a primeira espiada, que é essa brincadeira, e essa homenagem, né? De... não conhecia o Adilso, né? E depois percebi, ele é um grande cantor e um grande humorista, e veio o Salomão, e a gente faz uma grande brincadeira, e também resgatando aquela cultura, é muito nossa, é muito amazônica, dos nossos ribeirinhos, na linguagem, no modo de falar, e a gente percebe que o show, ele está tendo um carisma por parte da sociedade, né? O nosso público, assim, é super heterogêneo, criança, adulto, idosos. E essa presença de palco, tu já estás acostumado, né? Porque há muito tempo tu és artista, cantor, e como é que veio, nasceu o humorista aí dentro de... É praticamente ao contrário do trabalho dele, eu já sou do palco, da plateia, do público e tal, e ele já... ele é do humor, do áudio, ele ir para o palco como ator e fazendo piada ao vivo, é um desafio muito grande, e está surpreendendo, né? Fazer você rir não é fácil, não é fácil mesmo, então a gente está... a gente elabora muito nossos textos, a gente faz o melhor possível, e olha, está um sucesso total, a gente está se divertindo muito, e está dando o humor à primeira espiada, parece que vai durar muito tempo aí. E essa imitação que tu fazes dos artistas paraenses, né? Já foi um início ali no humor, tu poderias fazer, por exemplo, como é que seria... sei lá, algum artista que tu sempre fazes, a Lucinha Bastos, que tu comentaste, tu imitas ela também? A gente faz a imitação do Marco Monteiro, do Walter Bandeira, do Edilson Moreno, e aí no espetáculo fica bem legal fazendo, porque a gente tem um aparato técnico que fica bem legal. Aqui, no máximo que eu posso fazer é cantar, Na chuva da tarde caiu uma manga na sua cabeça, Eu me vim comendo ela, sumando, Antes que eu esqueça, Sai, 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 urucubaca, Seu cozinha no manga de mim, Na minha foi manga, na tua foi jaca, Seu cozinha no manga de mim, Na minha foi manga, na tua foi jaca, Então o show, ele tem esse momento da música, Humor, uma piada, uma música, E aí se diverte muito. Seu cozinha, Te darei meu aquele, Lamparina meia luz, E te farei, Pavulagem capaz, Que tu és o bom, E que te alui, Mas demônio ansedinho, Corre para a retrete, Não volta pra ti, Quem quiser conhecer mais do trabalho de vocês, O Adilson estava falando que tem uma fanpage, né? Eu queria que pra finalizar tu deixasse esse convite, Mas não mais o Cláudio, O Epaminondas, Para as pessoas conhecerem o trabalho, Vê lá, entrar no Facebook, Vamos lá. Tá bom, meu mano, minha mana, De Belém, do Pará e de todos, né? Do Brasil, nacional e internacional, Até pra banda dela no New York. Se você quiser conhecer mais o trabalho de Epaminondas Gustavo e Ardiça Canta, Tem a fanpage, A fanpage, A página no Facebook, né? Na cara a boca é chamo, Do Humu a primeira cozinha, O Humu a primeira espiada, Então tem lá, Tem o Instagram também, Epaminondas Gustavo, Eu vou socando muita coisa do espetáculo, Tem a fanpage do Epaminondas Gustavo, Então tem a página, Você pode estar olhando, É estar se influenciando, É estar divulgando em outubro, né? Naquela confluência ali do Sírio, da tradação, Se é Deus quiser a gente volta, Não sabemos ainda pra que teatro, Mas a gente vai colocar, Socar tudo no carabuque, né? Tá certo, Muito obrigada, gente, Pela conversa, Pelo bate-papo, O bate-papo fica por aqui, Um ótimo fim de semana, E até segunda-feira. Na chuva da tarde, Caiu uma mangada na minha cabeça, Na chuva da tarde, Caiu uma mangada na minha cabeça, Eu me vingo comendo ela, Sumano, Antes que eu esqueça, Eu me vingo comendo ela, Sumano, Antes que eu esqueça,